Eu tenho a força da terra plantada nos meus pés No coração brotou a semente desse chão Então gente, na roda de conversa de hoje vamos falar sobre a importância da comunicação para a garantia da nossa cidadania Já dizia o poeta Mário Quintana que não há nada que substitua a comunicação direta As empresas de comunicações dizem que temos muitos donos Mas não há uma diversidade de assuntos nos canais As concessões públicas são as autorizações do governo para a utilização dos canais de rádio e televisão que pertencem à sociedade e devem ter participação social É isso mesmo, as vozes das ruas sabem que a democratização precisa ser conquistada A mídia está concentrada e isso tem que mudar Vamos trazer essa discussão para nossas comunidades e conversar sobre isso Porque os canais falam sobre os mesmos assuntos E os assuntos são sempre segurança pública, saúde E as fontes são sempre oficiais Cadê os assuntos de interesse público pautados pela sociedade e não pelo mercado? E as mídias que chegam a milhões de pessoas diariamente vão falar algo que agrida ou vá de encontro aos seus anunciantes? A população deve ter vez e voz deve produzir informação Mais de 80% das comunidades rurais não tem acesso à internet Os cidadãos precisam reconhecer esse direito exigir acesso e capacitação para a utilização desses meios Para avançarmos precisamos do acesso, da participação política para garantir a diversidade e apropriação das tecnologias Podemos criar um Conselho Municipal de Comunicação e Cidadania A comunicação hoje é empresarial e corporativa de quem está no poder As mulheres não se sentem reconhecidas nas TVs brasileiras assim como as populações rurais Do semiárido, de fundo de pasto, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, povos de santo O hábito de convivermos com ideias diferentes é importante para a democracia A atual lógica das mídias e dos anunciantes naturaliza comportamentos que não são naturais como o consumo de alimentos que não são saudáveis e o uso exagerado de remédios o que vem implicando diretamente na saúde da população Essas mídias tradicionais têm perdido muita audiência Hoje quem determina o que é feito e como é feito é a lógica do dinheiro Todas as informações que circulam na internet a gente tem acesso Precisamos garantir o direito à privacidade na rede e à difusão dos nossos conhecimentos Para reivindicar os direitos, a sociedade precisa dos meios de comunicação Afinal, assim como o transporte, a água e a energia elétrica a comunicação também é um serviço público E o certo é que ela esteja a serviço de todos e não apenas de um pequeno grupo de poderosos Ah, Rosinha, mas aqui na Rádio Semiárido é diferente, né? Ah, com certeza! Aqui o povo tem nós e tem vez Para nós do Semiárido é muito triste ver que nossa região é sempre mostrada como um lugar seco sem vida de pessoas carentes e sem perspectiva A gente quase não vê a grande mídia mostrar a realidade da nossa rente produtiva A força da agricultura familiar, da agroecologia, de toda a nossa rica cultura A gente quer ver e ser visto A gente quer mostrar que dá para ser feliz, amar, valorizar e viver dignamente aqui No nosso Semiárido Através das tecnologias de convivência com o Semiárido A gente leva uma vida mais digna Criando os animais e produzindo alimentos adequados ao clima e a realidade da Caatinga Com certeza! E com a nossa força e a nossa união Vamos assumir de vez o protagonismo da nossa história E o mundo inteiro vai saber que aqui no Semiárido vive um povo feliz, talentoso e trabalhador No Semiárido, sou pro Semiárido